Estamos aqui com o Crack Raiz, no YouTube. Honrado, Netão, que está aqui com você, honrado. E aí, como é que foi o Natal? Já passou o Natal essa música? Não, não. Se você pedisse hoje um presente para o Papai Noel, o que você pediria? Minha mãe de volta. Boa. Boa. Eu pediria, eu vou ser diferente de você, eu pediria 10 minutos do meu irmão, só 10 minutos. O Richard, gente boa demais. Para eu abraçar meu irmão 10 minutos, para falar para ele tudo o que eu queria falar. Vamos lá, solta aí o número 2, aí o Carlos Alberto Torres. Não é possível que ele vai meter ele 3 vezes. Eu pensei que ele ia meter ele 3 vezes. Eu não sei que ele ia. É que ele caiu com o peso, mas o que você acha melhor? Quando ele cai... Ele chuta o som. Eu sei, mas... Ele dá um puta bico. Mas ele voltou, cara. Ele não ficou reclamando. Ele não passou o recito. Isso. Legal. O goleiro que vai bater a falta, canhoto. Vai lá. Canhoto, hein? Olha o muro. Tem um baixinho. O Basílio está na ponta da referência ali. O baixinho. O cara está escondendo atrás da barreira. Ele vai meter no canho do goleiro. Vai meter no careca. Ai, goleiro. Olha o carequinho da barreira. Ele está com medo. Ele fica... Ele vai. Ô, goleiro, muita pose, velho. Ainda não, né? Eu achei que fosse... Saiu um puta golaço. O cara chuta na barreira. Futsal. Desde 72, olha lá. Isso aí é um futsal de raiz. É uma família. É aquela quadra que a gente jogava muito. Lembra? Hum, que gol. Que gol, cara. Rapaz. Rapaz. Vamos embora. Sorta. É quadra? Isso é quadra de asfalto. Não, mas é aquela areia preta. Aquela grama. Nossa. Que isso. Olha eu no Corinthians, cara. Que isso. E os caras te chamavam de gordo aí, né? E a saída dele de perna dele, ó. Você sabe que ele sabe jogar bola, tá vendo? Opa. Dá licença. E a saída dele depois, ó. Vai dar uma olhada pro lado ainda. É. Vamos lá. Nossa, que campo, cara. Bonito, hein? Que pariu, velho. Gramadinho perfeitinho, hein? É condomínio de rico, hein? Ó. Caraca. Ele fez o gol. Eu achei que ia ficar só no chapéu. Caraca, velho. Ele deu aquela... Ó. Nossa. Ele levantou com o calcanhar. Ele levantou e meteu pra cá, cara. Que isso, cara? É num condomínio. Pode falar o quê? É palavrão. Eu ia falar que pariu, mas não pode. Porra, porra. Pode falar que pariu, caramba. Olha o gol que esse cara faz. Vamos lá. Sai, né? Saiu. Opa! É falta de força. Você vê, é força muscular. Ele tenta empurrar o move. Ele não consegue. Ainda cai. Aí ele cai. Ela... Esse gol aí é gol de futebol de botão. A altura do gol. É, mas são vários. Ele faz de chaleiro, ó. Não, tô dizendo. O tamanho do gol, ó. A altura é gol de futebol de botão. O goleiro vai bater a cabeça na travessão. Pra fechar esse bloco que você viu aí, golaços, lances esquisitos demais. Mas são lances que você só vê aqui com o Crack Neto. Obrigado aí pela audiência. Obrigado.